Bom dia! Boa tarde! Boa noite, gente! O meu nome é Karina Padilha e hoje irei falar de A Caverna e Cristalina, volume 3 de Cristiano Curve de Morphe. E nós iremos falar do capítulo 24 hoje. Gente, hoje eu estou fazendo esse vídeo no meu tablet. Ele não é bom, bom, bom para fazer vídeo, mas é o que tem para hoje. Então, vou lá. Então, vamos lá. Nesse capítulo 24, o Noel, eles estão conversando e o Eric fala que ele enviou o dono do Chibi Café. E que os filhos dele estudam em Salvador, faz a faculdade. E nós sabemos que no começo do livro, ele queria ir para a viagem do tempo, o lance é por causa dos filhos. E aí que nós vamos descobrir que mesmo os filhos estudando em Salvador e fazendo a faculdade, eles aprontam. eles mexem com coisas que não deveriam mexer, certo? E aí nós vamos ver que o que ocorreu foi a energia do dono do o Chibi Café em outras eras, em outras esferas, em outros tempos. Onde, nessa vida, ele fez o certo, mas os filhos pegaram aquela energia daqueles que pegaram aquela energia daquela bagunça. O de... Perdão, gente. O de outros tempos. E isso... E aí eu pensei, meu Deus, será que ocorre mesmo isso? Que assim, eu sou uma estudiosa em espiritismo. Mas... E aí eu pensei, é, mas... não somos energia. E o que nossos pais, eles fazem, ou o exemplo deles é o que a gente faz em nossa vida, mesmo a gente não querendo. não é mesmo? E aí, esse... E aí eu acho que ocorreu isso, é, o lance é para ele, é, refletir que em outras eras ele errou muito. Ele errou e o erro não volta. Nós podemos, é, com... Com acertar um erro? Não. Mas podemos não fazer ele mais. não, mas... Mas aí ele tinha que sofrer o que os pais, o... devem sofrer o que os pais, o sofrer o que eles nos sofreram. Aí a gente entra na lei de causa e efeito. Mas o que mais me chamou a atenção nesse capítulo foi o índio, a hora que eles viram o novo chefe dos índios, que é o Raoni, onde ele virou, peraí gente, que eu esqueço, que a minha mente não está muito boa, mas eu aguardo as páginas. E aí eles descobriram que esse índio, ele tinha a conta no banco e que ele tinha ações. E aí eles achavam estranho um índio, aí eu pensei, pré conceito e eu vivi muito isso e vivo gente, uma pessoa igual eu com deficiência. É para as pessoas, aqui vocês falam boas, uma é pessoa, é que nem eu, não é nada, é perdão o que eu irei falar. Mesmo na hora que eu chego no banco, faça um seguro de vida, que é ótimo para você. Você vai assegurar a sua família, é que você é deficiente, irá morrer cedo? São coisas que eu já passei por eu ser deficiente. Ah, é melhor de coisa, uma mulher igual ela, com a deficiência, ela não pode ser, é proprietária de um apartamento. Eu vi isso no meu condomínio onde eu tinha, é meu apartamento que eu tinha comprado. Então assim, vários preconceitos que a gente tem, uma vez eu fui ao médico e aí ele, ele a mim olhando, eu estava com o Tite, eu paguei 350 reais, médico, a consulta. E aí, ele falou, eu tenho o Tite, eu falei, é que o meu ouvido, ele está ruim, eu estou com dor, coçando demais, saindo muita cera e tudo. E esse, eu tenho o Tite, 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 eu falei, isso aí é normal? não é o que é mal , você a vou enxergar ? Ai a hora que eu olhei , eu falei gente isso ai é um senhor é preconceito , é o que eu sempre vivo e é complicado , não é fácil , o lance que ele é um índio ele não pode ir ao banco, ele não pode ter conta bancária, ele não pode ter uma vida, dinheiro, ações, ele pode tudo a comum, ele é deficiente, pode tudo e uma pessoa negra também pode o ter. E eu acho que as pessoas elas esquecem que nós somos energia, a energia que nós emanamos ao nosso próximo é o que ela vai acarrentar em nossa vida. E aí a Cristiane ela fala nesse capítulo nós estamos na terceira dimensão e que nós não enxergamos a quarta e nem a quinta, que a nossa energia gente ela é muito grossa para isso, ela é muito grotesca. O lance é o das nossas atitudes e as nossas atitudes que nos faz o que nós somos, certo? E a cada dimensão o nosso corpo ele fica mais leve, e ele fica mais apropenso ao ver as coisas mais sutilmente, como espíritos, como outros mundos, entendeu? Então assim, vamos trabalhar nossa energia para nós sermos pessoas melhores e que nós em relação ao nosso passado, né? Que nós não vivemos no passado, no erro, mas no hoje, vamos usar esse, vamos usar esse, o tá mais, é ser pessoas melhores, né? O olhar é para o próximo, é com outros olhos, um olhar mais leve, o de amor, o de a compaixão. E eu acho que era, eu não sei, né? Se eu estou certo ou estou errada, mas eu acho que é mais ou menos isso, que é a Cristiane Curve, o de Morvin, ela nos mostra no livro. Eu adoro o livro, o de Cristiane, esse capítulo, ele, ele, ele para mim, ele foi o mais difícil, porque ela fala muito, a coisa muito, a técnica. Eu não sou técnica, gente, eu não sou nada, eu, eu faço, o possível é para, eu, 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 eu kes Jacob, eu, eu amo interpretar mais facilmente e assim, às vezes, capítulo, eu, eu demoro mais para fazer resenha. é porque eu leio mais ele, eu vou pensar, é refletir, eu busco algo que seja mais fácil para eu fazer a resenha. Então, se eu falei algo errado, perdão, vocês podem me corrigir, a Cristiane pode me corrigir, entendeu? Para mim está tudo bem, entendeu? E é isso, espero que vocês gostem da minha resenha de hoje, beijos, tchau, tchau, boa revoada.